Como que vamo galera do youtube, olhando pra todos os vídeos, meu meu, com a naração que tá fazendo mais um vídeo aqui no pé, quatro Então vamo lá, me palco esse negócio, nossa que corrida escrota hein, o Dark Porra Corrida bem escrota, mano, ô louco, vou nem falar nada aqui Vamo lá Ah, otário, primeiro Hum, granola Vou derrubar o Dark Ai, nossa direita é muito difícil Não, tem que... É melhor não fazer o águila, que louco Vamo lá, vamo lá Cara, eu tô clicando o vídeo e tá vindo lá, vindo lá e tá vindo lá no canal, tipo eu tô deixando, tô deixando, tô deixando, tô deixando um mandamento e isso pra... Quanto as voltas são? Ai, quase que eu bato na boca Ih, o Bitinho bateu Tomei, Bitinho Ah, mano, sacanagem Porra Aqui, o Darko Aqui Olha o Darko É um observatório, cara Aqui, vamos falar É aqui, ó Caraca, o Darko é o feio ali Caralho Que porra é? Vamo lá Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá, grande rafa, vamo lá Tô vendo a linha de chegada Tá, 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 tá Ah, não, o Bitinho tem que mira Aqui o checkpoint, tá aqui o checkpoint Vai, pega, pega Não peguei, caraca, mano Ah, Bitinho e Darko vou terminar, mano Sacanagem Certo Ó Vamo lá, vamo lá Vamo lá, empinada a monstra Vamo lá Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá, empinada a monstra Ai, peguei, pô. Ah, não pode. Vamos lá, vamos lá. Espera aí. Vou chegar em quarto, vou chegar em quarto. Não vou tomar INC. Vou chegar em quarto. Aê. Ah, mulher. Caralho, tu viu tu bugada ali, mano. Tu viu a moto bugada minha lá? Tu viu a moto bugada minha lá, cara? Que escroto. É mesmo. E os outros dois vão tomar INC, mano. Cadê o quinto colocado? Cadê o quinto? Serinha branca, serinha preta. Opa, ficamos aqui em quarto, então. Um, três e quarenta e quatro. Outro de GP. Mil e setecentos. Ah, pouquinho ganhei, sacanagem. Quem ganhou foi o Vitor. Que merda. Ah, não. O Vitor é muito beijoso. Ah, a moto igualzinha minha, mano. Não louco. Ah, então galera, vou ficando por aqui, então. Se você gostou, deixe seu like se esteve aqui embaixo no canal, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço meu. Até a próxima. Falou. Um forte abraço meu. 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 Obrigado.